Ai, treva maldita! Que inverno de target! É o tablet do demônio, o satanás. Peraí, 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 peraí. Calma, calma, calma. Eu acabei de chegar e eu preciso de tempo. Eu preciso respirar, entender essa parada. O Brian chegou pra acertar umas contas pendentes. O que ficou pendente aí, hein? Mas antes, terá que saborear os frutos desse novo karma? Esse é o karma que ele tá me devendo. Ou você, meu amor. Não, o quê? O quê? Fica na tua que você já sabe, Lucrego. Leve o Brian pra um encontro romântico e mostre o que o mexicano tem. Eu vou te ensinar como se faz o México, meu amor. Encontro com o Alex? Tá me zoando. Chegou a sua vez de ter que aguentar, meu amorzinho, tá bom? Eu não quero rancor, não quero nada, porque eu já tô indo. Eu tô tranquilo, você não chega nem nos meus pés. Na verdade, eu já tava meio esperando e queria ter um pouco mais de ação nessa casa. Eu vou pegar esse gato com força, vou mostrar pro Brian o sabor do México. Atura. O Alex é muito exigente, mas eu vi como o Brian chamou a atenção dele. Ele ainda é apaixonado por mim e eu não tenho nenhuma dúvida. Tem certeza? Ah, eu tô tranquilo. Não, eu não sei de nada, tá? Eu não tenho com o que me preocupar. Olha pra esse porte de beleza, meu amor. Acha que eu vou perder pra alguém padrão? Nunca. Olha, eles estão demorando muito. O Valentino e o Alex vão brigar. E vocês lembram o que o Valentino disse? Eu também falei pra ele uma hora aqui atrás que eu acho que o Valentino... Pode ser que já falaram esse negócio de karma. Eu acho que pode ser que chegue um certo karma pra ele. O ambiente agora tá tranquilo, mas tudo pode mudar com a chegada de um novo ex. É o meu primeiro encontro, então tem muita expectativa, muita emoção. Bom, aconteça o que tiver que acontecer, não é não? Claro. Nossa, como isso aqui tá bonito, hein? Muito. E a comida? Que lindo. Ai, que delícia. Tem bebidinhas. Ai, vamos comer, pra relaxar só um pouco. O meu problema é que eu sou bastante fácil, então vamos ver o que pode acontecer aqui. Prontinho, um brinde a esse encontro, Alex. Saúde. Saúde. Tomara que seja um encontro bom. Eu não sei até que ponto as coisas vão chegar. Mas, se o gato me beijar e se o gato me tocar, eu vou me entregar inteira. E quais são suas intenções? Eu quero ver o que pode rolar com o Valentino, porque eu gosto dele. Mas eu não quero fechar as portas pra outras pessoas e nem perder as oportunidades como a que estamos tendo nesse momento, entende? Eu sinto muito, Valentino. Eu gosto de você, mas quem sou eu pra chegar aqui e meter o pé no freio? Ô, irmão, esquece os freios e mete o pé no acelerador. Você sabia que os seus olhos são muito lindos e eu gostei muito deles. Eu gostei muito do seu cabelo. Ela é incrível. Você gostou? Vai passar a mão. Eu tô falando do cabelo, tá? Bom, mas onde mais? E de que outro lugar estamos falando? Eu não sei. Fala você. Você tá afim de me beijar? Eu tô. Gosto quando toma uma iniciativa. Mas o que você está vendo? Não, é que o Valentino vai ficar chateando com a gente, comigo. Então não vamos fazer nada, tá legal? Não, não, não. Não para de graça. Não, meu amor. Sorry, Valentino. Dessa vez você vai ter que aguentar. E você que lute. Você gosta de chocolate? Claro, eu adoro. Bom, então prova um pouquinho. Isso, vai lá, vai. Esse homem é tão delicioso que eu mal posso esperar para colocar as mãos em cima, o o bombom para cima e a boca lá dentro. Você é muito lindo e é muito gato. E eu tô gostando do que eu tô conhecendo nesse momento. E o que você tá vendo? O que eu vejo e sinto. Ai, meu querido amigo Valentino, agora você deve estar roendo as unhas. Mas ele deve estar com as unhas lindas, não é? Porque não vai suportar o que tá acontecendo nesse encontro. Seria bom se o que aconteceu aqui ficasse só aqui, sabe? Então tá querendo dizer que... Pode ser tipo o nosso segredinho nesse momento. Ai, que safada que você é. O pessoal na casa deve estar pensando no que rolou aqui, mas assim, tomara que... Que não tenham especulado muito, porque eu sei como é o Valentino e eu sei como funciona a cabeça dele. E isso é um efeito bola de neve, porque quando a pessoa menos espera, desce uma avalanche gigante na sua cabeça. Vamos deixar assim. O que aconteceu nesse encontro... Fica aqui. Fica no encontro. Vem cá. O que aconteceu no encontro vai ficar aqui. Cara, todo mundo vai ficar sabendo o que aconteceu aqui, porque aqui você me prometeu muitas coisas. O que aconteceu no encontro vai ficar aqui 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 no encont